Minha alma valoiça todinha no ar Não há quem consiga fazê-la parar Tem medo da terra, tem medo do mar Tontinha minha alma só quer valoiçar Acá pra lá, acá pra lá Cuidado menina no tombo que dá Cuidado menina no tombo que dá Minha alma valoiça não sabe o que tem Valoiça sozinha à espera de alguém Já anda cansada de tanto dar e vem Valoiça minha alma não sabe o que tem Acá pra lá, acá pra lá Cuidado menina no tombo que dá Cuidado menina no tombo que dá Cuidado menina no tombo que dá Acá pra lá, acá pra lá Minha alma valoiça não pode parar Que mundo diferente vai ela encontrar Será uma estrela, será uma estrela Será uma estrela, será um luar Tontinha minha alma, só quer valoiçar Só quer valoiçar Acá pra lá, acá pra lá Cuidado menina no tombo que dá Cuidado menina no tombo que dá Cuidado menina no tombo que dá Pra cá pra lá Cuidado menina no tombo que dá